Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia pra você, Bel. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Bel, as pessoas estão perdendo boas oportunidades ao explorar as redes sociais? Milton, sabe que eu sou grande fã de mídias sociais, né? E o que eu tenho reparado é que, principalmente em mídias sociais como o Instagram, vai que é só fotos, o pessoal às vezes tira uma foto e coloca lá, né? A foto do momento, mas eles perdem a oportunidade de colocar um pouquinho mais de contexto naquela foto e gerar uma maneira de alguém ter acesso àquele produto que você está falando, né? Porque às vezes o seu produto faz parte da sua vida. Vou dar um exemplo, vamos supor que alguém é palestrante e vai palestrar em João Pessoa. Você vai lá e tira uma foto da praia porque está linda a praia e muitas vezes posta lá. Mas se o seu Instagram é aberto e pessoas que seguem o seu trabalho gostam de você, poxa, vale a pena na legenda explicar que você está lá para uma palestra, como fazer pra participar, qual que é o horário, qual que é o local. Inclusive as pessoas querem essas informações. Não há o risco de começar a fazer isso e de repente o pessoal achar, ah, mas está usando isso comercialmente. Você sabe que antes eu evitava muito, eu achava isso também. Mas eu reparei que tem tanta gente que pede depois. E sabe, não precisa ser necessariamente nesse quesito. Pode ser um negócio sutil que o foco principal é falar o intuito daquela imagem, que seja diferente do comercial, mas depois você coloca um algo a mais. Vou dar um outro exemplo. Eu dou bastante palestras e às vezes nas palestras vai pessoas que foram nos meus programas de imersão no Vale. E poxa, é muito gostoso vê-los, né? Eu passei uma semana com eles, viraram amigos. E às vezes tem na mesma palestra, sei lá, os três mineiros que foram lá no programa. Eu tiro uma foto com eles, é uma delícia, por saudades deles, né? A principal mensagem é, nossa, que bom reencontrar amigos e tal. Mas tem tanta gente que quer saber sobre o programa, vale a pena depois colocar a próxima viagem, será nas datas tal a tal, quem quiser informação, está nesse endereço. Não é o foco principal, mas está lá para quem quiser ver. Está depois do foco principal. Tem maneiras de fazer isso que não é invasivo. Claro, uma ou outra pessoa pode ficar achando que é maçante. Mas muitas vezes, se você fizer de uma maneira, que é quando a oportunidade está lá e se percebe que não vai ser abusivo, você vai gerar mais oportunidade. Então, se você souber ou tiver uma boa experiência de como usar as redes sociais em favor do seu negócio, em favor do serviço que você realiza, por exemplo, pode contar para nós também. Caderninho da Bel, arroba cbn.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Tchau, tchau. Tchau, tchau.